Mas olha, falando de saúde, né, porque é querendo ou não, é estética e saúde, como também a gente fala agora no nosso quadro Saúde e Vida, de um assunto, né, que muita gente tem interesse e sempre a gente conhece alguém assim, né? O diagnóstico de transtorno de déficit, do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, envolve aí um processo abrangente, já que o transtorno pode se manifestar de diferentes formas e com variados níveis de intensidade. E pra saber mais, estamos recebendo a neuropsicopedagoga Lenara Guerra no nosso quadro Saúde e Vida. Boa tarde, Lenara. Pra mim é um prazer receber essa maravilhosa, né, que é uma vizinha, a gente se encontra na TV e aí nas correrias sai cedinho pra fazer aquela caminhada, é uma mulher que tem uma vida corrida, tava recentemente em um congresso maravilhoso, né? Isso. E trouxe novidades pra gente e é um assunto que eu sempre falo pra ela, Lenara, eu fico na dúvida, porque as pessoas confundem um pouco só a hiperatividade. Eu sou hiperativa e hiperativa é outra coisa aí, diferente de TDAH e aí acaba que fica sem entender um pouco como a gente relatar cada assunto. Então vamos entender pra quem tá em casa sobre o TDAH, né, o que que é de fato e quais são as características. Então, Mônica, primeiro é um prazer estar aqui com você, pra gente conversar sobre esse assunto que ele atrapalha muito a vida da pessoa, né? Se a gente parar pra pensar, o TDAH, inclusive agora no Congresso em São Paulo, uma das coisas que foi batida muito forte foi com relação à questão da psicoeducação, que eu vou já já explicar também pra vocês. Mas o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Ele é um transtorno neurobiológico, genético, tá? E que ele se identifica com o déficit de atenção, com a inquietação e com a impulsividade. Nós temos três tipos de TDAH. Nós temos o déficit de atenção apenas, nós temos o déficit de atenção com a hiperatividade, que é o que a gente chama do combinado, vindo também a impulsividade. Olha aí. E esse diagnóstico, é claro, é feito em consultório, por exemplo, se eu for ao seu consultório, somente você, através de uma conversa comigo, uma anamnese, vai poder identificar de fato qual é o tipo de TDAH. Primeiro, se eu tenho e qual é o tipo, não é? Na verdade, o laudo de TDAH, só quem pode dar é um médico, certo? Nós, como neuropsicopedagogos ou então psicólogos também... Já é um acompanhamento. Isso. A gente faz uma avaliação, abrangendo um todo, na verdade, e aí no final do nosso relatório, depois que a gente fizer todas as observações, a gente dá os alertas, certo? E aí a gente sempre encaminha ou para um psiquiatra, ou então para um neurologista ou neuropediatra, certo? Porque somente eles conseguem fechar, só eles podem fechar esse diagnóstico. E como vai ser o processo de melhoria? Por exemplo, tem um diagnóstico e aí no meu caso seria apenas o déficit de atenção. Seria um acompanhamento, um tratamento com medicação ou não? Apenas algumas sessões? Como seria resolvido? Existe algum tipo de tratamento. Quais são esses? Existe o tratamento medicamentoso, tá? Com indicação, porque cada paciente é um paciente. Sim. Cada cérebro é um cérebro, tá? Então, existe o tratamento medicamentoso e existe o tratamento terapêutico. Tem pacientes que precisam apenas da terapia, não precisam da medicação. Porém, existem pacientes que precisam tanto da terapia quanto da medicação. Por isso que a importância dessa equipe, do médico, do psicólogo e do psicopedagogo, exatamente para alinhar todo esse protocolo para aquele paciente. A gente tem uma cartela aí com algumas informações para a gente discutir aqui no nosso estúdio com a Lenara, onde a gente fala aí, ó, fases da vida com TDAH, né? A idade escolar, né? Isso. A criança distrai-se facilmente enquanto realiza tarefas, ou seja, ela está aqui fazendo a tarefa, ela demora para fazer a tarefa, demora para concluir a tarefa, demora para iniciar até fazer a tarefa. Porque o grande estilo TDAH é exatamente, é o começar. Então, daqui que ele começa, ele fica protelando. Enrolando, como diz. Procrastinando, exatamente. Fica procrastinando. Então, as crianças, elas distraem-se facilmente enquanto realizam essas tarefas. A hiperatividade, ou seja, a inquietação, aquela criança que não para. Inclusive, na própria sala de aula, quando o professor está ministrando o assunto, aquela criança se levanta para ir na carteirinha de um colega. Se distrai facilmente. Facilmente. Ou então, ele se levanta para ir no cesto, jogar um papel no cesto. Ou seja, ele nem se toca, ele nem se percebe que ele fez isso. E muitos pais veem o filho fazendo isso, por exemplo, filho, vem brincar aqui com tal coisa. Aí começa ali uma brincadeira, você vê que ela começa a se entreter com aquela brincadeira e de repente ela já muda e vê o pintinho ali. Aí vai lá brincar com o pintinho. Exatamente. O que é que acontece? Essas crianças, elas iniciam as atividades, mas elas não conseguem terminar. E eu sempre digo que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de intenção e performance. Você tem a intenção, mas você não consegue performar. Você só inicia, mas não consegue finalizar. Olha só. A gente viu aí na cartela também sobre a fase adulta e a gente já pergunta por que o diagnóstico do TDAH na fase adulta ele tem sido muito recorrente. Muito. Na fase adulta há uma desorganização. Quando você observa aquela pessoa, aquele adulto que ele já frequentou vários empregos, ele não se fixa em um emprego, ele tem uma desorganização mental, ele tem uma desorganização física, ele tem um controle inibitório rebaixado. O que é o controle inibitório rebaixado? É você não esperar a sua vez. A pessoa fala e ele está ali naquela hora te respondendo, antes mesmo de você terminar a pergunta. É aquela pessoa que ela emite um comentário e ela não percebe se aquele comentário vai te magoar. Pode passar até por mal educado, né? Exatamente. Ele não percebe se aquele comentário vai te magoar ou não. Depois, quando ele percebe, aí já é tarde. Que aí é o tal impulso até, né? Exatamente. Gaete, você conhece alguém assim, Gaete? Eita, Gaete. A gente tem algumas perguntas, inclusive dos nossos telespectadores, e a gente já vai conferir aí na tela a primeira participação, que é da Renata Vasconcelos, do bairro Jockey. Oi, Mônica, queria saber como o TDAH é diagnosticado na idade adulta. Tem suspeitas de possuir TDAH. Então, a Lenara destacou algumas aqui. Eu vi alguns vídeos na internet, né, que viram até, viralizam na verdade, que é aquela questão de tipo, meu Deus, cadê a chave do carro? E a chave colocou bem aqui, mas ele não lembra onde colocou. Ou então ele subiu pra pegar alguma coisa, um quarto em cima, por exemplo, chegou lá em cima, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu tenho que voltar. A gente percebe que, dos adultos, o índice de TDAH tá na faixa de 3%, certo? E muitos diagnósticos, Mônica, estão sendo feitos agora na fase adulta. Olha só. Por incrível que pareça. Então, assim, se você, aquela pessoa desorganizada, que procrastina, aquela pessoa realmente que tem uma hiperatividade mental, uma hiperatividade física, que você não consegue ficar parado, você não consegue ficar quieto, você tem uma velocidade no teu pensamento, é como a psiquiatra fala, é como o teu cérebro fosse uma Ferrari. Sim. A velocidade do pensamento, ela é a mil, certo? Então, você tem que saber, você tem que criar estratégias pra controlar. Mas essas estratégias só podem ser adquiridas se fizer uma consulta pra que a gente possa ter esse acompanhamento. Vai melhorar em qual porcentagem? Ah, melhora muito, porque o TDAH, quem tem TDAH sofre. Não é porque todos esses comportamentos, não é porque a pessoa quer. Entendi. Tá? Porque, como eu te falei anteriormente, o TDAH é um transtorno neurodesenvolvimento. Então, são disfunções cerebrais, aqui na parte do córtex pré-frontal. Entendi. Então, é onde exatamente a gente tem a questão de controle, de foco, de atenção. E aí, quando a gente tem essa disfunção, a gente faz e não percebe. Então, na fase adulta, eu aconselho procurar ou um psiquiatra ou um neurologista. Tá certo? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, onde tanto o neurologista quanto o psiquiatra podem dar esse diagnóstico. Muito bom. A gente vai agora pra próxima pergunta do telespectador ou telespectadora, vamos ver. Aí é o Marcelo Guedes, do bairro Santa Isabel. Boa tarde, escutei uma vez de uma colega de trabalho que teria dois tipos de TDAH. TDAH e TDAH. Existe mesmo, se sim, qual a diferença? Existe o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, é aquela pessoa que só tem o déficit de atenção, que não tem a hiperatividade, não tem a inquietação, certo? E o TDAH, que é o que tem a hiperatividade, ou seja, mas no TDAH, a hiperatividade mental, ou seja, a velocidade do pensamento, ela existe, certo? A hiperatividade mental, ela está presente em quem tem déficit de atenção. No TDAH, nós temos a hiperatividade mental e a física, que é onde vem combinado com a impulsividade, que é o que a gente chama de combinado. Gente do céu, e tem mais uma participação, a última pergunta, vamos ver aqui, a Judite Pereira, do Macaúba. Boa tarde, gostaria de saber como identificar a diferença entre TDAH e uma simples desatenção, tema muito necessário. Obrigada, Judite. Pronto, o déficit, numa sala de aula, vou dar um exemplo aqui bem básico, numa sala de aula, a criança que tem déficit de atenção, Mônica, ela passa despercebida. Por quê? Porque aquela criança, ela está quietinha no canto dela. A cabecinha dela, o pensamento dela, são vários pensamentos, a intensidade do pensamento é muito grande, que ela está lá quietinha, ela não tem a hiperatividade. Então, o professor, muitas vezes, não percebe, porque o TDAH, o hiperativo, a hiperatividade física, ele não para na carteira. Então, é mais desvio, é mais atório, né? Quem te chama mais atenção? Aquela criança que não para na carteira, que tem um comportamento cinésico desregulado, ou seja, aquela criança que se mexe muito, que debruça sobre a mesa, que mexe da carteira para um lado, que vira da cadeira para o outro, ou aquela criança que está quietinha, apenas tendo, assim, que tem um déficit de atenção, mas que não está incomodando o professor. Então, a diferença é essa, o déficit de atenção, ela é a questão da dispersão em si, e o hiperativo é a questão da inquietação física. Olha aí. Gente, foi muito bom conversar com ela, assim, a gente poderia passar a tarde inteira, né? Pelo que o programa é curto, mas a gente deixou já as redes sociais da Lenara, quero mostrar para vocês aqui, inclusive, ó, já a página dela, que você vai seguir agora mesmo, que é Neuropsico Lenara Guerra, tá? Tem todos os detalhes por lá, inclusive atualizações, a saúde do corpo, né? A saúde da mente, o corpo sente, muitos outros detalhes, inclusive do congresso, é que ela participou, né? Há cinco dias dessa postagem, que foi o congresso Aprender Criança 2024, e a semana da conscientização do TDAH, tem todos os detalhes aqui que a gente pode estar conferindo, né? E entrando em contato pelo link na bio. Quero te agradecer, desejar sucesso e mais informações nas redes sociais, convido todo mundo aí para te seguir. Eu que agradeço, foi um prazer e qualquer coisa estamos à disposição. E só uma dúvida, pode entrar em contato, por exemplo, a mãe que tem ali uma criança, que ela já notou, como também já pessoas na fase adulta, né? Sim, sim, adolescente, adulto, crianças, e é um recado que eu quero deixar, Mônica, é exatamente isso, se esses comportamentos estão te atrapalhando, porque eles atrapalham, a criança sofre, o adolescente sofre, e o adulto sofre. Então, eu sempre digo, eu gosto de desmestificar o TDAH, eu sempre digo que transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pra mim, é trabalho, disciplina, amor e humor. É isso mesmo, não é à toa que ela é fera no que faz. Obrigada, volte sempre trazendo mais novidades pra gente, esclarecimento.